Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, pessoal, olha só, estamos aqui na Avenida Paulo Lauda, próximo ao Ginásio Oreco, vocês estão enxergando lá, estou trazendo para vocês essa informação aqui, mais um vazamento de água, pessoal, eu tive aqui, acho que um mês e meio atrás, era pouquinha água, estava recém saindo para fora, e nós estamos aqui com uma moradora e ela vai passar para nós essa situação, oi, tudo bom? Fala para nós, esse vazamento de água aqui já foi comunicado para a Corsã, e quantos dias mais ou menos você se depara com esse vazamento de água? Sempre lembrando, Santa Maria decretou situação de emergência sobre a estiagem, né? Faz uns 10 dias que está assim, ontem, ontem que deu essa levantada para cima, ali do lado eu já tinha um estourado, ali uma coisa que estourou, e agora esse vazamento depois, era demagrogada, quando estourou aqui, está ali tudo para cima, aí está igual agora. Então tudo indica que deve ter algum problema de rompimento de cano? Isso, isso. Então, tu falou para mim que faz 10 dias que tu está aqui, tu está vendo essa situação, mas eu... E está cada dia pior. Sim, e eu tive aqui há um mês e meio atrás, mostrei o começo do vazamento, e foi informado a Corsã, foi informado aos parlamentares do nosso grupo, está aí nos grupos do WhatsApp, está aí nos grupos, está na página Santa Maria Alerta, então assim, ó, vão esperar quanta água ir fora. Como diz a Cidadã, o asfalto ele está baixando, porque teve um problema resolvido aqui há um tempo atrás, estourou também o cano, né? Sim. Estourou o cano também. Então aí eu faço a pergunta, um mês e meio atrás eu tive aqui, mostrando isso aqui, estava começando, um mês atrás, quanto de água está indo fora? Quanto de água está correndo por baixo do asfalto? Essa água deve estar indo para baixo de um bueiro, algum lugar está indo fora. Mais uma vez um descaso da Corsã. Mais uma vez a gente traz esse problema a público. Lamentavelmente é na Avenida Paulo Lauda, número 885. Na Avenida Paulo Lauda, número 885, na Teneves. Tomara, esperamos que venham resolver a situação. Sempre lembrando, Santa Maria decretou a situação de emergência deste Arge. Mais um detalhe, Bagé, hoje vai começar o racionamento. Estão esperando até quando vai resolver os problemas de vazamento na nossa cidade. Lamentavelmente, mais um serviço da Corsã que está ficando aqui. Como a Cidadã passou para nós, aqui tinha um enorme de vazamento. Resolveram e provavelmente a rede estourou de novo. Olha o tamanho do caminhão que passou. Olha só o tamanho do caminhão que passou. Cada caminhão que passa aqui vai estourar mais. Até quando nós vamos ter que aguentar esse serviço da Corsã? Porque foi relatado para a Corsã isso aqui. Foi. Chegou para a Corsã esse trabalho. Só que ninguém resolve nada. Então, Leandro Marques, no faro da notícia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau, tchau.